Olá pessoal, é Slack Jeff e seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje de Dialog, depois de muito tempo que não abordamos sobre esse assunto aqui no canal, quero passar uma coisa escondida aí no Dialog que muita gente não sabe, tá? Bom, o Dialog, galera, com o Dialog ele é uma interface em N-Cursors e a gente consegue fazer interfaces aí para os nossos programas em Shell Script, né? Então ele é muito usado em servidores, por exemplo, é obrigatório você saber porque você vai, chega uma hora que você vai ter que trabalhar com ele para fazer algo mais, como posso dizer, algo com um leque já definido, né? Quando a gente trabalha aí na linha de comando, a gente cria um programa na linha de comando, a gente tem que ficar vendo várias decisões que o usuário vai tomar e aqui com o Dialog o leque é fechado, né? Por exemplo, aqui, ó, vou botar o MSG Box, enviar uma mensagem, Oi, tudo bem? Eu tenho um curso de Dialog aqui lá na minha plataforma, slackjef.com.br, você pode dar uma olhada lá, tá? Porque ele é bem completo. Ó, basicamente é isso, dá uma aceitária e vai tomar uma decisão, vai vir uma mensagem, ele vai tomar, ele vai ter um status de saída, a gente consegue trabalhar com status de saída, né? Mas o que eu quero mostrar hoje é sobre o Help, o menu, menu.sh. Vou criar um script aqui, ó, só para a gente dar uma olhada, botar aqui, ó, Dialog, Menu, botar um título também, slackjef, no menu aqui, selecione algo, botar para baixo, 0, 0, 0, para baixo também, e a gente vai criar um menuzinho aqui, áudio, vou botar uma informação aqui, baixar, áudio, tá? Vídeo, baixar vídeo, e games, baixar games, vou dar permissão aqui de execução, e vou executar, ó, então ele criou um menuzinho bem básico, né? Com isso que a gente consegue trabalhar bem mais tranquilamente, vocês viram que é bem fácil de trabalhar. Quando eu clicar aqui em áudio, ó, ele vai pegar e selecionar isso aqui. Então se a gente pôr dentro de uma variável, por exemplo, o menu aqui, ó, a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor isso aqui, tá? Olha lá. Preciso lançar uma, um parâmetro aqui, que é o asteredout aqui, para funcionar também, tá? Ó, áudio, ele capturou na variável, não fez nada, que eu só botei para capturar. Se eu botar agora, por exemplo, com um if aqui, ó, c, menur, menur, né? For igual a áudio, então lance outra caixa de diálogo, diálogo, ou infobox aqui, ó, é, vou botar o seguinte, você selecionou menu, tá? 0, 0 aqui, ó, áudio, você selecionou áudio aqui no caso, tá? Então eu consigo trabalhar, e ir trabalhando dessas formas, né? Mas tem uma coisa bem interessante, que a gente, muita, poucas pessoas sabem, que é usar um subtítulo aqui, tá? E como funciona? Por exemplo, eu vou no áudio aqui, ele vai mostrar aqui embaixo, nessa telinha, uma informação mais completa. Vamos dar uma olhada como que eu faço? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter que adicionar uma opção chamada item help, tá? Isso já usado com checklist, com menu, tá? A gente consegue usar essa opção. Então, item traço help, ó, e aqui na opção áudio, aqui, ó, eu posso botar aqui do lado uma outra, aspas aqui, né, aspas duplas ou simples, e escrever uma coisa mais detalhada. Para ter linha aqui suficiente, eu vou botar aqui embaixo, ó, esta opção, baixa, áudios, né, áudios do som do cloud, tá? Vou quebrar aqui para baixo também. Ó, aí eu vou no vídeo aqui também, esta opção, baixa, vídeos, do YouTube. Tomara que eles não me cancelem, que a gente não está fazendo nada errado, hein? E baixar games, também eu posso botar outra opçãozinha aqui. Baixa esta opção, baixa games do Google. Só tranqueira, hein? E ok, a gente vai selecionar, e olha lá embaixo, ó. Então, essa aqui é um negócio escondido aqui, que a gente tem no dialog, tá? Até eu, eu fiquei sabendo há pouco tempo aí, cara. A gente tinha lá no setup do, da instalação do Slack, dessa opção aqui. Aí eu pensei, pô, mas como que faz isso, cara? Aí fui lá, vou dar uma vasculhada, né, achei a opção, olhei o manual, e achei essa opçãozinha escondida, né? Uma opção que poucas pessoas usam, tá? Que é um detalhe a mais. Estão aqui, aqui o primeiro, no menu aqui, por exemplo, a primeira coluna aqui, ele vai pegar, ele que vai dizer o que vai acontecer, porque a gente pode fazer, tomar uma decisão, então, áudio, vídeo, games, né? E aqui do lado, tem uma descrição, uma simples descrição, e aqui embaixo, a gente pode botar uma descrição mais longa, tá? Olha que interessante. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma bem, bem, bem mais, bem mais elaborado, né? Aqui eu vou fazer com case, né? Case menu in, ó, então, se for áudio, vídeo, ou games, posso trabalhar aqui, com dialo, por exemplo, aqui, ó, menu, ó, menu não, message box, você selecionou o menu, e aí a gente pode ir trabalhando, né? Podia tomar decisões, fazer outra coisa, sei lá. Bem interessante. ó, áudio, você selecionou áudio, e podia botar no loop, selecionou o vídeo, e você selecionou games, tá? Então, é uma opção bem simples aqui, eu queria mostrar pra vocês que, só pra deixar registrado aqui, tá? Então, é o item help, né? Essa opção, a gente consegue botar no checklist, checklist, a gente pode botar no checklist, no red list, no menu, a gente consegue botar essa opçãozinha ali pra aparecer, tá? Fechou? bem tranquiloço. Então, é basicamente isso. Posso botar pra cima aqui também, se não for uma mensagem tão longa. Então, descrição simples, né? Curta e descrição longa aqui, ó. Ok? Vou botar mais pro lado aqui. e aqui também. Lembrando que, se eu não tivesse a opção do item help aqui, não vai rolar, tá? Ó, e vai dar erro. Então, tem que ter essa opção do item help, pra gente conseguir botar uma descrição longa aqui. Ok? Curta o like.com.br, tem encheu o script lá, você vai aprender muita coisa. Tá em promoção, dê uma olhada. E até o próximo vídeo. Fui!